Música Quem diria que um dia nós iríamos chegar num bolo de aniversário do Khan ou um bolo de festa do Khan? Pois bem, nós chegamos! E tudo que nós vamos precisar para fazer esse bolo nós já aprendemos. Esse bolo que eu estou utilizando é o bolo de coco, eu já passei a receita para vocês. Eu estou usando uma receita e meia nesse bolo e nós vamos usar dois bolos, ou seja, uma receita e meia para um bolo e uma receita e meia para outro bolo. Para o recheio nós vamos usar o doce de leite de panela de pressão, que eu também já passei a receita para vocês e vou deixar aqui no box de informações o link da receita. Uma dica que eu vou dar é que vocês deixem um pouco mais na panela de pressão e eu coloquei uma colher de cacau para deixar ele mais escurinho assim. Deixar mais na panela de pressão para ele ficar mais consistente, mais durinho. E outra dica é na hora de bater. Nós tiramos o soro e depois batemos um pouco do soro. Dessa vez eu não utilizei o soro, assim ele vai ficar bem durinho. Daí o nosso recheio vai ficar mais gostoso, né, porque o doce de leite mole não vai ficar tão bom aqui no bolo. Então vamos rechear. Vou pegar o doce de leite. Vejam que ele fica bem durinho mesmo. Eu usei uma colher de cacau, uma colher de sopa, e eu bati junto com os ingredientes, junto com o leite em pó. E só isso, nada de diferente. É o mesmo doce de leite que eu passei para vocês. A única diferença é essa colher do cacau. Mas isso fica a critério de vocês, se vocês preferirem fazer só o doce de leite mesmo, não precisa. Eu queria dar uma corzinha, queria deixar ele mais moreninho, por isso coloquei o cacau. Mas às vezes, cozinhando mais, ele também fica mais moreninho. Nem precisa disso. Então vamos rechear, vamos acertando, né, os cantinhos do bolo. Bolo recheado. Agora no aniversário, ninguém precisa ficar sem bolo, né gente? Dá para fazer tranquilo. Por isso eu fiz uma receita e meia em cada bolo, para ficar um bolo maior, um bolo mais bonito. Mas se você for comer sozinha, for dividir em alguns dias, que é lógico que não dá para comer um bolo desse em um dia só, vocês podem fazer uma receita só, ele vai ficar mais baixinho. Ou vocês utilizem uma forma menor, da que eu utilizei. Mas é tudo adaptável. É lógico que ele fica mais molinho, de qualquer forma, do que um doce de leite tradicional, está até escorrendo aqui, mas não tem problema. Agora eu vou pegar o meu outro bolo. Eu deixei esfriar para ficar de fácil o manuseio e vou colocar em cima desse. Então a gente toma cuidado para colocar bem no lugar certo, porque se a gente colocar no lugar errado, depois dificilmente vamos conseguir voltar para o lugar. Eu vou usar uma espátula para acertar nosso recheio. Para não ficar escorrendo. Não ficar escorrendo tanto, né? Porque escorrer ele vai escorrer, não tem jeito. Ele não é tão durinho assim. Vou ajeitar. Então vocês apertem para ele ficar bem certinho. Isso aqui está fazendo com que o doce de leite encontre com os dois bolos. E eu vou acertando para que um bolo não saia do lugar. E aí você pode fazer assim, passar o doce de leite que sobrar neles. Esse é um bolo para ser consumido gelado. Então quando a gente levar o doce de leite para a geladeira toda, ele não vai ficar assim, ó. Agora o próximo passo é cobrir com glacê, que eu também passei a receita para vocês. E vou deixar o link aqui no box de informações. O segredo é que o glacê tem que estar bem gelado para ficar na consistência certa. Então vamos colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Ele fica bem grossinho, tá vendo? Nossa, gente, fica muito, muito bom. O problema é que vai fazendo uma baguncinha, mas tudo bem. Tenta jogar assim para ficar mais fácil. Pronto. Agora eu vou cobrir todo o bolo com esse glacê. Estou usando uma espátula. E aí eu vou puxando para cair. E a gente moldar o nosso bolo aqui de lado também. Então cai. Nós vamos moldando. Vai fazendo bagunça mesmo, mas depois a gente limpa. Não tem como. Eu cobri nosso bolo todo com o glacê e limpei as bordas. Ele acaba escorrendo mais um pouquinho, mas eu limpei. Apesar de ficar consistente, o glacê não dá para confeitar. Ele vai acabar escorrendo e não vai adiantar. Mas a gente tem outras opções. Dá para colocar brigadeiro em volta, aí embaixo, a velhinha. Então vai da criatividade cada um. Eu mostrei para vocês como fazer o básico. Agora vocês enfeitem da maneira que preferirem e mandem as fotos para mim ver que eu vou adorar. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita, desse bolo. Se gostarem, não esqueçam de dar um gostei para ajudar na divulgação e para que mais pessoas conheçam o canal e as receitas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber todas as atualizações. Um beijo e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!